Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro, o mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Selando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo, gemendo com fardo, pesado de dor Se ela chegar a perecer, você é o culpado Tenhas cuidado porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Selando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, o valor de uma alma custou Irmão, você lembra do índice do mestre amado Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu Mas como podemos ficar de braços cruzados Se ele de braços abertos por nós todos morreu Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Selando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou 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 E agora para nós